Tem oportunidade de emprego aqui, de trabalho. Começamos com a Focus Distribuidora na nossa capital, vagas para promotor de vendas e motorista entregador. Salário, benefícios, WhatsApp na tela 62-32-19-3000, e-mail rh-grupofocus.com.br, tem mais. J-GEM, é isso? Geradores, aqui na capital, vagas para eletrotécnicos, salário, benefícios. Envie o currículo agora, está aí o e-mail sidinhaqueiroz.com.br. Posto Ultra, na capital, vagas para frentista, salário, benefícios, envia o currículo agora, para o e-mail rh.postoultra.com.br. Os detalhes, claro, no nosso site, tvsd.com.br.